Acapiá, torre de árvore, guripeá, torre de árvore, que semei tu, que te dá um abraço, que semei tu, aquei o ventre, que semei, que semei, Acapiá, torre de árvore, guripeá, torre de árvore, que semei tu, que semei tu, que te dá um abraço, que semei tu, que semei tu, que semei tu, aquei o ventre, que semei, que semei, aquei a píyá, torre de árvore, acambiá, torre de árvore, que semei tu, que semei tu, aquei a essa iráoooo, aquei o velho de árvore, o dimae a líng e látima, Eu souk minha vida, eu Douco-me nisso. Eu souk minha vida, eu Douco-me nisso. Eu dico, eu também, eu estou te dando. Eu souisteria para subir, eu sou myoso baiar, eu sou eu Mestre. Eu não te quero, eu não te amo. Amém. Amém.